Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como utilizar o indicador MACD para potencializar, para otimizar as nossas operações. Então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo, isso ajuda bastante. E nós vamos utilizar como exemplo aqui a corretora Binance. Então se você ainda não tem conta lá, já aproveita agora e abra sua conta através do meu link, que é o primeiro na descrição, e você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então gente, o MACD é um dos indicadores mais utilizados aí pelo mercado financeiro, pelo mercado tradicional, tanto quanto o mercado das criptomoedas, ele é extremamente popular e o significado do nome dele em si é convergência e divergência de médias móveis. Ele foi criado em 1970, ou seja, já tem bastante tempo que ele está aí no mercado e o nome do criador dele é Gerald Apple. Então a ideia, basicamente, do indicador é mostrar para a gente qual é o momento de compra e qual é o momento de venda com base nas oscilações desse indicador aqui, tá? Então nós vamos agora dar uma olhada no par Bitcoin, BTC, BRL, tá? Bitcoin, BRL. Então eu vou aqui, tô na parte de Trading View, vou dar um zoom aqui, lembrando que o gráfico eu trabalho com escala automática e logarítmica e aqui então está o nosso gráfico. Vamos adicionar o MACD, vem o indicador técnico, coloco aqui na busca, MACD, pronto. Ele já vem aqui na configuração padrão. Então nós temos a linha MACD, que é essa azul aqui, nós temos a linha de sinal, que é essa laranja e nós temos o histograma, que são essas barras. E a diferença que dá do histograma para cima quanto para baixo, né, essa linha reta imaginária que se forma aqui é chamada de linha zero. Então a ideia é, quando começa esse movimento verde, você comprar e em um determinado momento você vende. Quando começa o movimento vermelho, você vende e em um determinado momento você recompra. Mas como é composto o MACD? Então ele é composto inicialmente de médias móveis. Então existem aí alguns tipos de médias móveis. Nós temos a média móvel simples. O que é uma média móvel? Média móvel é a média que o preço obteve na quantidade de períodos que você selecionou. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, indicador técnico, e coloco EMA, média móvel exponencial, ele gerou aqui para mim uma média móvel. Então eu posso selecionar uma média móvel, por exemplo, de 100 períodos. Vou dar um OK. Então o que significa? Essa média móvel, ela é composta por vários pontinhos. Não esses pontos que apareceram aqui, mas pontinhos imaginários de preço. Então a gente tem aqui, em relação a esse momento que o Bitcoin está agora, como é uma média de 100 períodos, qual é a média dos últimos 100 preços que o Bitcoin teve? Então ele vai lá e faz um pontinho. Ah, e qual agora no preço, no candle anterior? Qual a média dos últimos 100 períodos? Ele faz um outro pontinho. Qual a média dos últimos 100 períodos nesse momento aqui? Ele vai lá e faz outro pontinho. E assim sucessivamente, e a linha nada mais é do que a união aí desses pontinhos. A média móvel exponencial, que é essa que eu coloquei aqui, e que também é utilizada no MACD, é uma média que ela só... Ela é idêntica a simples, porém ela vai dar maior peso na métrica dos preços mais recentes. Então, o MACD, ele vai trabalhar aí com uma média móvel mais rápida e uma média móvel mais lenta. Então ele vai subtrair a média móvel de 12 períodos pela de 26 períodos. E com isso, ele vai gerar a linha MACD, que é essa azulzinha aqui, como você pode ver, linha MACD. E ele também tem o período sinal de fechamento, 9. Então, é essa linha laranja. Então, toda vez que ocorrer o cruzamento dessas duas linhas, a MACD e a linha de sinal, esse histograma, ele muda de direção. Então, a gente vem aqui, estão as duas para baixo, de repente há um cruzamento. Então o histograma passa a ficar verde, que são essas barras aqui. Depois, existe outro cruzamento nesse ponto, por consequência, as barras mudam de cor, vão lá para baixo, começam a ficar vermelhas. Aqui, um cruzamento, que aconteceu, mas já reverteu. Aqui teve um outro cruzamento, formou um período verde, e isso indica a tendência de mercado. Então, existem aí várias formas de você considerar o MACD dentro da sua análise técnica. Existe quem faça a compra, quando ocorre um fechamento, e depois a venda em outro fechamento. E daí, em relação a trabalhar vendido, né? Ou trabalhar contra o mercado, contra o Bitcoin. Existe quem faça a venda, quando ele cruza e o histograma fica vermelho, e quando há um segundo cruzamento, ele encerra a operação. Existe também, quem tem a preferência, que é o meu caso, de apenas trabalhar o trading stop, ou então, da preferência para quando o movimento começa a perder força. Isso significa que, nesse caso, a compra vai ser feita nesse momento aqui, quando há o cruzamento, e a venda vai ser feita, provavelmente, aqui, ou de acordo com a oportunidade que o mercado oferecer. Mas, acima de tudo, é necessário entender que o MACD, ele não é um indicador, assim como todos os outros, que deve ser o único fator decisivo para você realizar as suas operações. Então, o mais comum, e talvez, acredito, seria o ideal, é você utilizar a análise técnica, análise gráfica, sem indicador nenhum. Então, você analisa só o gráfico, coloca aí os suportes, resistências, considera aí os melhores momentos para compra, para venda, identifica os canais e tudo, analisa os padrões que o gráfico está oferecendo, e começa a formar uma decisão de compra ou de venda. Quando essa decisão estiver sendo constituída, aí você entra com os indicadores para confirmar aquilo que você já analisou. Inclusive, eu tenho um método de trabalho específico que eu tenho no meu treinamento, eu desenvolvi um treinamento que vai estar aí na descrição também, caso você queira conhecer, que eu mostro como eu faço minhas análises, eu também falo a respeito de renda passiva e trade. Então, basicamente, nesse ponto, como que eu uso o MACD? Como que eu tenho a preferência de uso? Eu não vou passar todo o meu método de trabalho, e o MACD não é um dos principais indicadores que eu utilizo. Mas como que eu considero uma boa ideia para a gente utilizar o MACD? Eu trabalho assim, não significa que você precisa trabalhar o que eu estou falando para você fazer assim. Então, eu vejo o período de cruzamento e eu realizo minha compra. Então, vamos pegar aqui na metade desse movimento aqui. Então, teve cruzamento, a compra seria mais ou menos aqui. Vamos pegar aqui uma régua. Daí, o que eu faço? Eu considero já um stop, com base na análise que eu realizei, só que daí, a gente vai deixando a operação andar. Deixou um stop aí de 1%, 2%, 3%, enfim. A operação vai andando, andando, andando. E, independente do que estiver acontecendo aqui no MACD, independente do que acontecer, eu vou dar prioridade ao meu stop estabelecido. Ah, se tiver uma queda a partir de 3%, a partir de 4%, enfim. Dependendo do que o mercado estiver oferecendo, eu encerro. Se não, eu dou continuidade na operação. Então, a gente vai fazendo aí um trailing stop. O que é trailing stop? É você, basicamente, definir. A operação andou até aqui, beleza. Então, a partir daqui, o preço pode ir subindo e o meu stop está aqui. Ah, o preço subiu até aqui em cima. Opa, então o meu stop vai subindo até aqui também. Deixo o meu stop aqui. Ah, o preço está subindo, subindo, subiu mais. Então, eu subo um pouquinho mais o meu stop. E daí, até que chega o momento que, de fato, o trailing stop encerra a operação para você. Não tem como levar o stop eternamente para cima. E com isso, a gente consegue pegar, talvez não o melhor momento possível, mas conseguimos operar aí de uma maneira bem segura, bem resiliente. E cada um desenvolve a sua própria estratégia e o seu próprio método de operação. E utiliza o MACD aí da maneira que seja mais adequada. Mas o importante é a gente testar bastante, a gente estudar bastante. e não sair à torta direita operando aí, colocando valores, sem antes aprender e estar muito bem embasado. Tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido e até mais.